Galera, olha o outro detalhe aí, tá vendo? Você falou, tamo junto! Boa rapaziada! Boa rapaziada! Tá bom? Como é que vocês estão aí? Então galera, tô aqui na garagem aqui, hoje é dia 14 de janeiro de 2023, agora são 11h17 da manhã, tô no 19h30. Vocês estavam vendo aqui, ó, é bem confortável. É verdade. Aí ó, mas sim, nem que eu fazia força, não tava vendo? Aqui ó, esse carro é filé demais meu filho, você tá doido? Aí ó, aqui mostra melhor, tá vendo? Reclinação, olha como é que é filé. É, ô galera, eu vou gravar o carro ali de 11h30 pra vocês. Então galera, vocês conseguiram observar o detalhe até agora? Não. Não? Tá aí galera, ó. Entendeu? Ó, Massa, mas que grande detalhe, mas é um detalhe que a empresa achou, né, melhor pra conseguir mais passageiro, né, utilizando essa plataforma aí que eu não vou falar, porque eu não vou ganhar nada divulgando, mas que vocês tá ligado o que que é. Ah, agora eu entendi! Né? E aí dá o número 10 aí, ó. Ah, Massa, mas é só isso aí na porta aí? Não, não é. Vou mostrar pra vocês ali, agora aqui, ó, deixa eu pôr no trau aí. Aí a garagem que a gente vinha na Holândia, ó. Como vocês podem ver, ó, eu abri a torneira ali pra tomar um golo d'água, aí a água vem até cá na frente. O mato tá aí, tá aquele tempo assim com o céu aberto, mas com chuva, entendeu? Não é desse jeito. Tá aí galera, ó, ó o outro detalhe aí. Entendeu? É meio que eles deram imitada na Gontijo, né, só que a Gontijo divulga o site, né, e aqui você tá divulgando esse aplicativo aí, que vocês tá ligado qual que é. Que eu não vou falar, porque eu não vou ganhar nada falando. Acertou, miserável! Tá aí, ó, o detalhezinho. Bem básico mesmo, mas que dá um design outra cara pro carro, né. Por enquanto, pelo que eu ouvi, é só nos carros trucados, que tem isso, deve colocar nos carros touca em breve também. E é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, beleza? Bom galera, já tô aqui na rodoviária aqui já, agora é 11h26 e tá aí aqui nos G7 também, tá vendo aí? Eu acho que por enquanto é só nos carros trucados. Vou mostrar ali o outro lado ali pra vocês como é que tá. Aqui galera, o detalhe aqui desse lado aqui também, tá vendo? Bem básico mesmo. Então galera, pra vocês que não conhecem Divinó Holândia, é uma rodoviária bem básica, como vocês podem ver aí, ó. Aqui a entrada aqui, ó, tá vendo? Tem uns bancos ali pros passageiros ficarem, o guichê da Sariton, a vendinha, o banheiro aqui na frente. É bem simplesinho aí. Bem simplesinho mesmo. Eu tô aqui vigiando o pão ali que tá na bicicleta ali, que vocês tá ligado como é que é, né? Tem que ser ligeiro. Parceirão de Jerônimo aí, ó. Dando moral pra nós. Falou! Tamo junto! Ô galera, se vocês gostaram, se deixa o gostei. Compartilha, inscreva-se. E aguarda o nosso próximo vídeo. É nóis! Tamo junto! Inscreva-se aí, ó. Valeu!